Olá pessoal do meu canal do youtube Rafael Pereira Bento Hoje estamos aqui pra ver um vídeo da escola de monstros Vem o vídeo Tá começando Fazendo flexão Se eu tiver errado o menino vai correr Pintura E hoje eu tô aqui com a cabina E aí Não é que isso No caso aqui ele pega no seu atelo Tudo bem a pincel É que nem menino 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 Daí eu cantei aqui lá do robô aqui É isso É é É É Bem vamos ver as pinturas Dois mãos Dois mãos A primeira Vamos ver de quem é 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 Engraçado É 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 Ele vai chutar. Bora. Isso aqui é um slime. Aê, deu certo. Agora eu vou jogar um slime. Aê, deu certo. 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 E ele tava todo no ramo por ali. Ah, mas eu gostei mais ou menos. Eu só não gostei porque assim, tava com o negócio de cima. Mas eu gostei. Ele só fez um negócio roxo assim na tela. E daí os outros pais? E aí, sabe o que a gente faz, gente, também? Ele só fez um negocinho assim. Nossa! Nossa! E aí, eu gostei. 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 O que é isso? Ele bateu a perna no tijolo, gente Eu vou tentar quebrar Ele bateu a perna no tijolo, gente Ele bateu a perna no tijolo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.